Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana conversando, debatendo sobre temas de relevância e um dos temas que a gente precisa conversar bastante é o tema da comunidade autista o tema da TEIA, do espectro autista e para falar sobre esse tema, as lutas e principalmente as dificuldades estou conversando aqui com o Williams ele que é da SOS Autismo está aí na luta por várias demandas importantes na cidade de São José dos Campos e também é pai de criança autista então, Williams, por favor, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você Oi, Guilherme, boa tarde, muito obrigado pelo convite eu sou o Williams sou pai do Rubens, que é um autista moderado para Severo, de 16 anos e há cerca de 10 anos a gente vem lutando em prol da causa autista em São José dos Campos é, Williams, fazendo aqui a primeira pergunta como que você avalia as políticas públicas da cidade de São José dos Campos em relação à comunidade autista? São José tem respondido aí as demandas ou tem deixado a desejar? Ô Guilherme, pois é infelizmente, rapaz, as políticas públicas voltadas para o autista em São José elas não vêm funcionando da devida maneira eu vejo aí, converso com muitas famílias, muitas mães sobre a inclusão escolar que não funciona direito a parte clínico-terapêutica também não, né? atende às expectativas e às especificidades dos autistas sem contar também a rede de apoio que os familiares precisam então assim, infelizmente, uma cidade rica como são os grandes campos, né? um polo tecnológico a dita cidade inteligente infelizmente ainda não fez o dever de casa na parte da cidade inclusiva E, Williams, quais são as dificuldades que você, sua esposa mas também aí outros pais e mães enfrentam aí com os filhos autistas? Guilherme, então as dificuldades encontradas, né? pelas famílias autistas como um todo que são José dos Campos ela vai desde ali do laudo, né? de conseguir fechar um laudo até a área da saúde então, né? o laudo é difícil porque sem o laudo você não consegue ter direito, né? ao BPC ao transporte gratuito, né? à educação inclusiva que infelizmente não funciona mais você não consegue até chegar a fazer uma judicialização da prefeitura, né? em busca de um acompanhante escolar para o teu filho então, assim ela vai desde ali da primeira infância até a vida adulta do autista se para os pequenos está difícil, né? para os autistas pequenos imagina para os pré-adolescentes adolescentes e adultos eles realmente estão abandonados pelo poder público de São José dos Campos e recentemente aí vocês estiveram na Câmara Municipal, né? fazendo uma manifestação sobre a questão do centro de referência autista como... explica um pouco dessa demanda então, Guilherme anos atrás isso aí lá em 2017 nós começamos a nossa manifestação indo até a Câmara, né? e de lá para cá nós vimos que os ganhos foram muito poucos né? é uma maquiagem aqui uma maquiagem ali e o que nós sempre falamos foi da necessidade de se fazer um centro de referência voltado para a pessoa autista né? porque ali sim ali você vai ter toda uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento desse autista porque infelizmente em São José não existe esse tipo de trabalho a prefeitura até faz alguns convênios mas ela não atende a todos então se a gente pegar um estudo norte-americano né? do CDC onde diz que de de 1 a 2% da população é acometida pelo TEA a gente vai jogar aí que em São José tem de 7 mil a 14 mil pessoas dentro do espectro e a grande maioria não está tendo atendimento meu filho é um deles entendeu? meu filho ele não tem um atendimento clínico terapêutico né? é a educação inclusiva não funciona tanto que o meu filho minha esposa ela tem que estar levando ele lá para a cidade vizinha lá para a pai para ele ter um atendimento é e ô Williams como que faz como que funciona a questão do laudo né? para conseguir aí para né? do espectro autismo no no setor público né? existe muita dificuldade conta um pouquinho mais como que é então Guilherme existe o caminho tá? o caminho é a UBS então a pessoa ela vai no UBS né? para pedir lá para passar com o neuro né? o encaminhamento através ou do clínico geral ou do pediatra né? para estar passando com o neuro e aí é que começa a demora né? aí começa o calvário das pessoas das famílias para conseguirem fechar um laudo porque o neuro demora aí ele vai né? pedir alguns outros exames que são mais demorados existem famílias para você ter ideia que elas estão há três anos esperando para passar no neuro então você vê que é realmente é uma coisa desumana né? tira o direito da pessoa é... ô Ines é... explica aí né? sobre essa questão da educação inclusiva né? vocês né? dialogam com pedagogos professores né? sobre esse tema né? o que que você né? sabe tem conhecimento sobre essa questão então Guilherme o que que acontece com a educação inclusiva em São José? eu não sei se você e grande parte da população sabe que a educação inclusiva em São José ela foi terceirizada o que que acontece? a prefeitura ela pegou a cidade e loteou tá? em pedaços colocou lá a zona sul é... zona leste zona norte loteou e tiveram empresas que participaram desse pregão só que infelizmente as pessoas que essas empresas contratam são pessoas que não tem capacidade técnica nenhuma e está fazendo é... a inclusão de um aluno tá? é... tem apenas o segundo grau não estão cursando pedagogia pelo menos né? porque aí você já teria uma base de como trabalhar na parte pedagógica e essas pessoas não tem e o que nós ouvimos muito de professores né? é que é assim os professores também de certa forma eles são vítimas do que vem acontecendo além dos alunos de inclusão porque esses professores muitas vezes eles estão com uma sala super lotada tá? é... uma sala aí com 40 45 alunos então como que esse professor que está com essa sala cheia ele vai conseguir dar atenção é... que um autista vamos falar dos autistas que é o que a gente está falando é de um autista moderado dentro de sala de aula não tem como e aquela pessoa que está ali com aquele autista ela não tem capacidade técnica nenhuma ela não sabe nem como agir quando um autista entra em crise muitos professores já não sabem essa pessoa muito menos aí você vê o poder público em São José fazendo um videozinho né é... videozinho mostrando mostrando a educação mostrando a... é... falando de inclusão mas que nem eu falo vou dar um exemplo aqui vamos falar da inclusão de uma pessoa né... deficiente que ela tem a sua parte cognitiva é... preservada tá ela tem o... é a parte do raciocínio lógico preservado ela sabe o que é perigoso o que não é então vamos pegar um exemplo Guilherme é... um cadeirante o que que eu preciso né... pra incluir esse cadeirante dentro da escola lembrando que esse cadeirante tem a sua parte cognitiva preservada tá... vamos precisar fazer o que vamos precisar melhorar os acessos né... como? através de rampas alargar é... portas tá... melhorar o banheiro ali pra ele poder entrar melhorar o espaço entre as carteiras pra que ele possa circular né... em um corredor e outro dentro da sala porque lembrando ele é uma pessoa ele quer sair ali do seu do teu cantinho e ir lá conversar com um amiguinho no fundo da sala né... lá do outro lado da sala então essas são as melhorias que você faz pra um cadeirante pô... aí é inclusão e detalhe ah... se esse cadeirante tem um problema é... né... é... nos membros superiores a gente vai adaptar né... vai botar um tablet pra ele alguma coisa pô... aí é legal pro cadeirante a educação inclusiva tá funcionando mas aí eu pergunto pra você e pro autista o autista precisa de um PEI que é o plano de ensino individualizado tem não tem o autista precisa do profissional capacitado né... que consiga aplicar esse PEI tem também não tem então assim infelizmente a educação inclusiva pro autista não funciona é aquilo que eu sempre digo o autista ele é sempre empurrado pro final da fila é sempre empurrado pro final da fila quando se se fala em melhoria na saúde melhoria na educação melhoria no esporte no lazer na cultura infelizmente e isso você empurrando um autista você tá empurrando toda uma família pro final da fila e detalhe Guilherme como em toda profissão tem professores ruins e tem professores muito bons eu já recebi relatos de professor a chegar e falar pra ministro William eu fiz um material pra uma mãe pro filho autista e eu falei pra essa mãe mãe pelo amor de Deus não leve esse material na escola sabe por quê? se você levar e a diretora ver lá na minha avaliação eu vou tomar uma canetada olha o absurdo Guilherme um professor que quer fazer um trabalho de maestria passar conhecimento pra esse aluno não pode ele é podado ao invés de ter um professor de ser aquele professor aquele exemplo a ser seguido não o poder prefere podar olha o absurdo ô Ines sobre a questão do centro de referência autista o prefeito demonstrou ser contra o centro de referência numa postura que digamos assim achei bastante negacionista fala um pouco dessa postura do prefeito é Guilherme essa fala do prefeito foi uma fala absurda ainda mais ele agora querendo ou não ele é pai de um rapaz deficiente porque o filho dele sofreu um triste acidente no país onde ele mora teve uma perna decepada é muito triste pra um pai ver isso e é mais triste pra nós pais de pessoas com teia que é a que sempre estão no final da fila ver um gestor de uma cidade falar que não não vou fazer por opção detalhe não sei se você prestou atenção na fala dele mas ele falou que dinheiro tem não faz porque não quer né e o mais absurdo foi ele comparar né o atendimento é os critérios pra você colocar uma pessoa numa uma criança numa creche com os critérios pra você colocar é uma pessoa dentro de um centro de referência do autismo olha o absurdo olha a comparação rasa isso só mostra que não tem conhecimento nenhum entendeu é ele fez essa comparação quer dizer é e ele disse ainda pra só olha eu vou ter que criar critérios não prefeito você não vai ter que criar critérios uma porque você não tem nem capacidade técnica pra isso qual que é o critério pra uma pessoa ser atendida num centro de referência do transtorno do espectro autista o critério é ela ser tá terminando qual que é o critério pra ser atendida dentro de um centro de referência autista é ela ser autista esse é o critério e ô Williams a gente sabe que avançou muito esse debate né sobre a questão do espectro autista mas antigamente né tinha coisas assim preconceituosas e bastante absurdas sobre o tema né hoje vocês e o seu filho sofrem algum tipo de preconceito bom Guilherme é quanto ao preconceito eu meu filho pelo menos até a noite que nós não sofremos tá mas assim a gente ouve de muitas famílias né são aqueles olhares é julgadores né teve casos aqui em São José de mãe ser expulsa de dentro do Uber com o filho porque a criança entrou em crise né e o motorista do Uber falou ah eu não sou obrigado a ver teu filho fazendo birra é mãe sendo né apanhando em supermercado com teu filho autista dentro de ônibus então assim é o preconceito ele é mais velado né acontece acontece mas ele hoje em dia tá sendo ele tá acontecendo de forma velada e ô Irias você tocou né na quando teve a manifestação numa questão importante né é o que vão ser aí desses jovens crianças né no futuro quando os pais né partirem né é como pensar vai encarar isso e transformar isso em política pública pra poder dar assistência a pessoa autista então Guilherme esse é o maior medo de todos os pais né o dia que nós não estivermos mais aqui e aí o que vai ser do meu filho pra onde ele vai porque a gente sabe Guilherme que muitas vezes as famílias não querem esses autistas a gente ouve relatos de famílias que né de mãe de pai que os familiares não convidam nem mais é pra pra festas né devido ao autismo do sobrinho do neto enfim né e é muito triste e nisso a gente pensar poxa se eu não posso contar com a minha família né que seria o meu porto seguro como que eu vou contar com o poder público que vem aí dando de ombro pros nossos filhos então a nossa luta é não só pros autistas pequenos mas sabendo que eles vão crescer e que eles tenham um futuro melhor e ô Inhas é vocês né em algum momento recebem algum apoio psicológico né pra vocês né né terem aí digamos força pra lidar com com né seus filhos então então Guilherme são poucos os pais que conseguem né esse tipo de apoio tá é alguns que conseguiram alguma vaga aí pro teu filho em algum convênio da prefeitura né convênio que são poucos que atendem um determinado número de crianças de uma certa faixa etária e por um determinado tempo tá mas grande maioria não recebe apoio psicológico nenhum Guilherme infelizmente infelizmente São José já tivemos caso de uma mãe de uma criança com teia cometer suicídio por quê? porque não existe uma rede de apoio pra essa família se você pegar um estudo norte-americano ele diz que a carga psicológica de uma pessoa que cuida de um autista é comparada à carga psicológica de um combatente em guerra então imagina como que é a cabeça dessa pessoa essa pessoa precisa de ajuda é como a gente fala o atendimento pro teia não é só pro paciente com teia mas sim pra toda a família todo o seu entorno tem que ter um atendimento e diante desses casos né Guilherme que acontecem não só em São José mas em várias cidades do Brasil o que a gente vê são muitos julgamentos né quando acontece esse tipo de coisa né ou é a mãe se matando ou já houve casos também de as mães se matarem o filho se matarem mas em momento nenhum você vê né as pessoas falando nossa mas sabe porque que ela ela chegou àquele ponto porque é uma mãe que não tem uma rede de apoio né não tem uma ajuda do poder público é abandonada pela família né os amigos sumiram então é uma pessoa que ela vive com uma carga emocional enorme então isso você não vê o que a gente vê muito são pessoas julgando é triste é triste mas não dá pra você julgar sem saber né o porquê que chegou a esse ponto sobre a questão do professor e tudo mais eu acho que uma coisa importante colocar né até porque que eu fui professor também você acha que né o salas lotadas né que normalmente como são aí as escolas seja municipal estadual atrapalha aí pro desenvolvimento da pessoa com espectro autista aí é um outro ponto o Guilherme não só o problema nem tanto são as salas lotadas tá o problema são profissionais sem capacidade técnica de tá atendendo a especificidade desse aluno e tem um trabalho de inclusão no início de ano letivo porque o que que acontece hoje nas escolas não tô falando só de São José mas do Brasil como um todo quando você começa o ano letivo a escola chama os pais pra falar o que falar como vai funcionar a escola olha o primeiro bimestre é assim o segundo bimestre é assim é desse jeito aqui vamos ter as férias aqui a carga horária é essa que não tem que que você que tá legal mas em momento nenhum Guilherme é você vê se fazendo a inclusão dentro da escola aquela inclusão de início de ano entendeu colocando aquela meninada dentro da sala de aula olha hoje esse ano vamos ter um aluno de inclusão aqui o Joãozinho ele é um aluno autista então galera vamos tentar diminuir o barulho dentro da sala de aula vamos acolher ele vamos ver quando ele estiver em crise a gente diminuir o barulho dentro da sala de aula então ajuda muito isso também porque a inclusão não tem que ser só a inclusão do material que nem incluso é do material didático que não funciona mas a inclusão tem que ser uma inclusão como um todo de toda a escola dos amiguinhos da sala de aula dos amiguinhos de outras salas de aula então não acontece isso e assim a gente vê muitos professores que não tem capacidade técnica em estar trabalhando com autista infelizmente porque muitos professores falam poxa eu já trabalho tanto eu vou ter que fazer mais um curso e eu não consigo cuidar e isso é realidade às vezes eu chego a falar para muitos pais Guilherme o seguinte pais vocês estão reclamando fica a pessoa errada quem a gente tem que estar reclamando está lá é o prefeito é o secretário de educação do município porque o professor é mais um lá que ele está sofrendo as dificuldades que nós sofremos com nossos filhos só que ele está sofrendo no trabalho como que ele vai poder passar o teu conhecimento para aquele aluno se ele não tem um suporte para poder fazer esse trabalho imagina você cuidando de uma sala com 40 alunos e um aluno com autismo lá no fundo com uma pessoa que não tem capacidade técnica nenhuma você tem a capacidade técnica mas não pode aplicar porque porque você tem aqueles 45 alunos para tomar conta então é isso aí pessoal estamos encerrando mais uma entrevista do mesa de debates quero aqui agradecer ao Williams dizer que o mesa de debates apoia e solidariza com a causa né e podem aí contar com o canal para né cobrir outras manifestações e dar voz aí para essa causa tão importante então agradecendo ao Williams e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais Guilherme obrigado pelo convite obrigado por esse espaço é muito importante né nós falarmos o que vem acontecendo com os autistas em São José dos Campos e aproveito aqui também para pedir o apoio da sociedade civil né a propriedade civil apoiar a causa né e ter aquele olhar mais empático né é estender a mão ao invés de apontar o dedo tá bom obrigado pessoal e é isso aí então é isso aí pessoal mais uma vez aqui agradecendo ao Williams também agradecendo a você que estiver nos assistindo peço que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco e acompanhe o nosso trabalho curta compartilhe comente este vídeo e outros vídeos aí que o canal produziu seja entrevistas matérias programas reviews shorts e também segue a gente nas nossas redes sociais nós estamos no facebook tiktok instagram e no quai um forte abraço e fui aqui tiktok e Obrigado.